Lançando mais uma novidade pra elas Se diz que me ama, eu falo te amo também Diz que tá comigo, não se envolve com ninguém Mas eu não sou bobo, tô ligado no seu golpe Sei que tá mentindo, eu também minto, vê se pode É golpe em cima de golpe, golpe em cima de golpe Tenta me enganar, tenta, tenta, só se fode É golpe em cima de golpe, golpe em cima de golpe Tenta me enganar, tenta, tenta, só se fode É golpe em cima de golpe, golpe em cima de golpe Tenta me enganar, ah, 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 ah É golpe em cima de golpe, golpe em cima de golpe Tenta me enganar, só tentou tá Se diz que me ama, eu falo te amo também Diz que tá comigo, não se envolve com ninguém Mas eu não sou bobo, tô ligado no seu golpe Sei que tá mentindo, eu também minto Vê se pode É golpe em cima de golpe, golpe em cima de golpe Tenta me enganar, tenta, tenta, só se fode É golpe em cima de golpe, golpe em cima de golpe Tenta me enganar, tenta, tenta, só se fode É golpe em cima de golpe, golpe em cima de golpe Tenta me enganar É golpe em cima de golpe, golpe em cima de golpe Tenta me enganar Só tentou dar MC, MC, FROG Lançado mais uma novidade pra ela Solta, que o bagulho tá avançado Curte o rolê à vontade Namorada, diz que deixa pra mais tarde Porque ela tá online Mega online Chia, pia, brota aqui A fase tá suave Tá online Mega online Chia, pia, brota aqui